Bom turma, meus cachorinhos fazendo bagunça lá fora, aqui, ontem a gente começou a erguer o elevador e a luz ficou em meia fase, porque aqui em São José choveu pra caramba e deu, deu beó, deu chabu aqui, mas hoje de manhã, aqui a mão já suja de graxa, a gente começou a desmontar o Honda aqui, tiramos toda a parte de filtros, tô tirando todos os parafusos de cima, já tirei a parte de trambulador, atirei toda a parte aqui do atuador da embreagem, que a gente vai desmontar e refazer esse aqui e vamos trocar o pedal escravo lá dentro, que lá tem beó e aqui vamos fazer por prevenção, beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Erguei o carro, tirar as rodas, soltar os semi-eixos, drenar o óleo do câmbio e baixamos o câmbio, aí sim, aí sim eu faço aquele time lapse pra vocês, que vocês gostam aí, desmontar aquilo tudo rapidinho, parece uma formiguinha, né? Pra vocês são poucos segundos, mas pra mim são algumas horas de trabalho, eu gostaria muito que eu pudesse acelerar a vida. Alguém tem aqueles controle remoto que nem do filme clique? Não tem? Ah, então também não quero amizade de vocês, não, brincadeira, é brincadeira. Turma, vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, olha a cara de sem-vergonha, olha essa sem-vergonha aqui, ela vem, olha só que coisa sem-vergonha e olha aquele ali, eles vêm sorrindo, gente, ó, eles vêm sorrindo, de tanto que tão aprontando, né, Jack? Dá oi pra turma aí, dá oi pra turma aí, ó, coisa linda, é isso aí, galera, olha só, olha aí, tá rindo que tá fazendo coisa errada, olha a cara de sem-vergonha aqui da Rita, bom, deixa eu ir trabalhar meus catiourinhos. E é isso aí, galera, agora desmontando aqui a parte de baixo, ó, tá mal iluminado aqui, eu sei, deixa eu botar aqui uma lanterna aqui pra gente poder fazer isso aqui, vamos botar essa aqui, ó, olha aqui, parte de baixo agora a gente vai começar a tirar aqui o óleo do câmbio, tirar coxim, tirar os braços, né, pra poder baixar ele, tirar o resto dos parafusos da volta, dos periféricos, mas antes vamos tirar esse capa pendurada, né, a gente tá vendo aqui, ó, que é um parafuso Philips. Tô cansado de parafusar na mão aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, vou usar minha parafusadeira e o meu, deixa eu ver, eu comprei um negocinho aqui pra botar na parafusadeira aqui, ó, é esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui, então, esse aqui é um engate rápido da SATA, ó, é 59273ST, pra quem tiver interesse aí, tá, vou pegar um desse aqui, ô coisa, ô, tem uma mão só, é complicado, hein, não tem, não, é sem carinha, tá, pronto, esse aqui vai aqui na, na pronta agora aqui, deixa eu parar com isso aqui, peraí, pronto, e agora eu consigo botar saque rápido aqui, ó, pronto, e eu também tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esse joguinho aqui, aí eu posso trocar aqui, os torquezinhos pra poder trabalhar ali, fica muito mais prático, né, turma, vamos lá, olha aí, galera, se eu der investir em ferramenta, invistam, ó, mas trabalhem com as duas mãos, tá bom, porque a parafusadeira, assim, não é besteira, é ergonômico, você não vai ficar maltratando os seus pulsos e com o tempo você não vai ter tendinite, então invistam em ferramentas, tá bom, ferramentas, além de trazer produtividade, elas te trazem conforto no trabalhar e não te trazem lesões. Vamos lá, então, galera, aqui já consegui tirar, ó, tirei os, os pivôs inferiores, tirei os eixos aqui, agora eu vou começar a tirar o resto dos parafusos, mas tem um parafusinho, ó, que fica bem aqui atrás escondido, eu vou ter que tirar esse defletor aqui, tá, e é uma, vou ter que botar uma chave menor aqui, mais específica pra esse aqui, então, tá na hora de entrar em ação, meu outro kitzinho aqui, aqui, ó, comprei esse aqui, ó, ele é o 3 oitavo, com uma extensão curtinha, vai servir bem porque eu quero ali, ele é o ST09523, então vamos começar a desmontar ali, ó, que é um parafuso aqui, um aqui e o outro vai bem aqui por cima, ó, tirando ali a gente consegue botar a chave e tirar esse parafuso que tá escondido ali, ó, bem ali, tá, que é o que solta o câmbio aí, então, bora lá, deixa eu tirar esse aqui, eu tenho que tirar aqui também, tirar aqui, ai meu Deus, dá trabalho, mas é isso aí, o bom é que tem espaço pra trabalhar aqui por baixo, né, por cima não tem, por baixo tem. E aí, galera, vocês viram aí, tiramos o câmbio, olha aqui, olha que coisa feia, ó, rolamento destruído, tá, aqui também, embreagem, ó, um degrau aqui já no platô, o carro tá com quase 100 mil já, né, tá com 90 e poucos mil quilômetros aí, isso é normal, agora a gente vai tirar aqui o volante e a embreagem porque eu preciso da medida, tem duas medidas, tem 190 milímetros e tem 200 milímetros de disco, então eu sou obrigado a tirar essa medida aí pra não vir peças erradas, tá, depois o transtorno aí de nota de devolução, espera e coisa, é muito grande. E é isso aí, galera, tá aqui o volante, ó, volante bem queimado, não sei se vocês vão pegar aqui, mas já tá com trinquinhas, tá, isso é de calor, tá bom? O disco aqui, o maior problema dele foi patinação, tá, marca da Luke, o volante aqui também muito queimado já, tá, por patinação e os dentes gastos. Olha aí o quanto de pó de embreagem, ó, ó, pó de embreagem aí. Mesma coisa aqui, então vamos retificar disco, retificar volante, trocar o kit e vamos também trocar esse retentor que começou a vazar aqui, ó. Show de bola, é isso aí. Então agora, bora lá pro Jairão levar esse aqui, buscar as peças do carro, porque eu tenho que buscar peça em São Paulo, porque são já não tem, e eu tenho que levar em São Paulo pra retificar o volante, porque só confio lá, é o jeito. Bom dia, turma, como é que estão? Começando um novo dia. Ontem eu fui pra São Paulo, entreguei aquela bem em prata, busquei as peças aqui do nosso Honda, que a gente tá montando embreagem, né, e também já retifiquei o volante lá no meu amigo Jairão. Olha aqui, ó, volante já retificado, ó, ficou zerado. Foi só necessário dar um passezinho de leve aqui, pra deixar ele perfeito de novo. Já peguei a embreagem nova, tá aqui o rolamento novo, que vai entrar lá no câmbio, tá? A embreagem nova tá aqui, o platô, ó, não tem nenhuma marca de queimado nele. Contrário deste aqui, né, que era o nosso que estava aqui antes, todo zoado já. E ali tá o disco velho, beleza? Então agora é o seguinte, vou pegar minha lanterninha aqui. A gente vai começar a montar isso aqui tudo, ó. Deixa eu pegar aqui, mostrar ali pra vocês. Olha aí. Aqui já tá tudo limpo, como deve ser. Agora vou trocar aquele retentor. Já deixei isso aqui limpo ontem, tá? E deixei o câmbio também limpo ontem. Agora a gente só trocar o rolamento aqui, ó. Tá tudo aí, ó. Ficou tudo bacana. É isso aí, turma. Bom, sabadão, vamos lá. Vamos montar esse Honda aqui, fazer ele funcionar, andar. E a gente vai acompanhando esses passo a passo aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você quer ver um outro Honda que chegou aqui no canal, era um simples detalhezinho, mas tornou quase que uma retífica de motor, clica aqui em cima aqui, ó. Vai assistir esse vídeo. Aquele Honda deu bastante trabalho, mas o resultado ficou muito recompensador, né? Gratificante ou recompensador? Escreve nos comentários se é gratificante ou recompensador. Fiquei na dúvida também. Vamos lá. Nessa parte da manutenção, nós já temos o retentor novo aqui colocado, tá? Já é um retentor da Elring. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o retentor velho que saiu. Ele estragou feio assim, porque pra tirar, às vezes estraga, tá? Mas deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá ali, ó. Elring. Tá vendo a caixinha? Beleza. Aqui nós temos outra particularidade, ó. O reparo do cilindro de fora ali, tá? Que é o Honda. Aqui tem o código dele aí. Tá aqui o seu reparinho, ó. A gente vai trocar também. E a Honda manda esse lubrificante aqui, ó. Que é pra lubrificar as borrachinhas dentro do cilindro, tá? E aí tem toda a especificação técnica aqui. O que montar, como não montar, posição, onde vai ser engraxado, tudo, né? Isso aí depois a gente mostra aí pra vocês. Beleza? Aqui câmbio. Já totalmente limpo, como eu tinha mostrado. O rolamento aqui, ó. Novo. Lubrifiquei as partes móveis também, como eu lubrifiquei aqui a parte da haste acionadora. Tudo certo, como deve. O câmbio foi drenado o óleo. Vai entrar óleo novo aqui também. Aqui tá tudo limpo. Então agora o que a gente faz? Agora a gente vem instalar o volante. E pra instalar o volante, trava a química nos parafusos, tá? Pra não soltar o volante aí com o tempo. Ah, se você tá me preocupando por que ferramenta é essa? Essa ferramenta aqui, eu dei uma exagerada e comprei uma de 10 polegadas, tá? Pra remover cubos traseiros dos carros. Isso mesmo. Ah, não precisava ser tão grande. Mas se você tem uma oficina e trabalha com caminhonetes, caminhões, ou carros maiores também. Carro pequeno também serve. Uma garra desse tamanho de 10 polegadas aqui é ótima pra isso, tá? Deixa eu pegar o código dela aqui pra você, ó. É o ST90640, tá? É um extrator de 10 polegadas, gigante. E também nas horas vagas você pode fazer exercícios, ó. Dá um belo exercício de bíceps aqui. Ó, ó ali, ó. Entendeu? Então deixa eu largar aqui no chão pra não atrapalhar muito a mesa. Mas é boa pro caramba, tá? Ele bota ali, ó, as três garras em volta do cubo, bota isso aqui no meio do eixo e ó, aquele cubo traseiro que não sai. Mas na hora, pula fora assim, ó, fácil, fácil. Bom, é isso aí, rapaziada. Olha, o chão da oficina todo sujo de novo. Olha a mão como é que tá. O pessoal acha que é muito fácil, aí, tirar o câmbio rapidinho, no timelapse ainda e bota rapidinho. Mas olha aí, câmbio todo no lugar, já botei os eixos aqui, já botei as porcas com as travas, torquei as porcas do, do, das homocinéticas aqui. Bujão de drenagem do carro colocado, aqui, coxinho colocado, o outro eixo, defletora, tudo no lugar, bacana. Falta o que agora? Botar as capas inferiores. Ó, cara, por que que eu não gosto esses protetores de carro que são colocados depois, né? Olha aqui como vai judiando a carroceria do carro, ó. Tá vendo aqui, ó? Chegou a dar uma rasgadinha. Então, assim, galera, se o carro sai de fábrica sem protetor de carro, mantenha sem protetor, porque existe um defeito de deslocamento de motor em caso de acidente. A gente já viu palestras aí, que no caso de uma colisão frontal, o motor tende a sair por baixo do carro. Se o protetor de carro estiver aqui, ele trava essa saída e quem sofre toda a pancada é o motorista lá dentro. Então, fique de olho aí. Se o carro vem de fábrica sem protetor e o projeto dele não tem um protetor específico pra ele, não coloque, beleza? Isso vai salvar a sua vida e não judie o carro desse jeito aqui, ó. Então, gosto é gosto, mas eu prefiro não colocar, tá? Bom, ah, vai ter que alagazear, mas o protetor de cárter defende o meu cárter de quebrar uma pedra. Então, não mande no lugar que vai ter pedra, né? Tenha um pouco de cuidado. Bom, agora eu vou baixar ele aqui, montar o resto aqui em cima, fazer a troca dos reparos, depois boto as proteções, falta um parafuso aqui que tá lá em cima e a gente finaliza e vai dar uma volta. Bom, galera, nessa parte da manutenção do nosso Honda City, aqui eu tô com um kit de reparo, tudo, esse aqui é o pedal da frente, tá? E a gente já também tá fazendo o reparo dele, ó. Tá vendo ali, ó? Tá tudo limpo lá dentro, tudo organizado, pininho, coifa, tá aqui o pistãozinho já com a graxinha que a própria Honda oferece, ó. Isso aqui vem junto com a Honda, tá? Vem nos kits aí. Agora a gente só fazer a montagem. Ah, lembrem, essa mola normalmente às vezes quebra, tá? E essa mola entra primeiro, depois entra o pino, tá? E essa parte aqui, essa parte redonda, que vai lá no garfo de acionamento da embreagem. Beleza? Eu vou montar aqui tudo, botar lá no carro e depois a gente vai desmontar o outro e reparar o outro cilindro também. Pronto, galera, cilindro montado, não tem muito mistério aqui. Aqui tá pronto, ó. Ele fica assim, molinho mesmo, que segura o pino, é a coifa e depois é o atrito lá das peças que afirmam tudo. Agora instalar esse, tirar o outro e montar também. Tá? Eu esqueci de filmar ele antes sujo, mas era um cilindro muito, muito, muito sujo mesmo. Então pronto, agora vamos tirar o outro do painel corta-fogo e fazer o reparo dele também, que daí seria esse reparinho aqui, ó, tá? A gente optou por fazer reparo até por uma questão aí de valores, tá? Que baixa bastante o preço. Esse cilindro aqui eu não lembro o valor, mas o outro tava 900 e alguma coisinha. É isso aí, turma. Agora aqui a gente já conseguiu desmontar, tiramos o pedal que vai lá embaixo, tá? Aqui tá o tubo dele. Esse tubo aqui é o tubo de alimentação, que o reservatório dele é esse carinha aqui, ó. Deixa eu botar a lanterna aqui pra vocês verem. Bem ali, ó. E aqui dentro do carro é o pedal da embreagem, né? Vai ficar bem solto lá dentro. Depois eu vou mostrar ali dentro que ele é preso. É dois parafusos, tá? Tá aqui em cima o pedal escravo, tá? Esse aqui é o cilindro de embreagem, cilindro mestre da embreagem, né? É uma embreagem totalmente hidráulica. Então eu vou tirar essa juntinha aqui com calma agora. Vou levar pra máquina de lavar a peça. Vou lavar essa peça inteira e a gente vai desmontar. E vocês vão ver o porquê que ela tem essa folga aqui, ó. E isso aqui a gente vai eliminar e consertar. Beleza, turma? A gente vai fazer com reparos, tá? A gente reparou o cilindro da frente. E agora vamos reparar o cilindro de trás. Embreagem nova, volante recondicionado. Retificado, né? Não recondicionado. A gente dá um passo nele. Óleo novo no câmbio. Tudo torqueado como deve ser. Depois a gente vai calibrar esses pneus e fazer aquela volta gostosa que a gente faz. Vamos prender a câmera lá dentro e vamos dar uma volta com esse carro. Beleza? Então vou levar pra máquina, lavar, desmontar. Mostro pra vocês desmontado. Mostro montando e depois no carro. Pronto, galera. Aqui já desmontei aqui. Já lavei, na verdade, aqui o nosso pedal aqui. Olha aquela folga que eu mostrei pra vocês, ó. Isso provente dessa mola aqui que quebra. Então a gente tá aqui com o material. A gente vai pegar um alicate de bico agora. Ó. Alicate de bico. Aqueles de abrir, de fechar, tá? A gente vai ter que fechar a trava lá dentro, ó. Esse aqui é o 72033. A gente vai encaixar ali e fechar a travinha pra poder desmontar tudo. Eu vou desmontar porque eu não consigo fazer isso com uma mão só. E já mostro pra vocês como é que ele é por dentro. Então, galera, agora eu desmontei o cilindro de embreagem aqui. Olha a sujeirada. A mola toda quebrada, como é de costume. Isso acontece por falta de troca do fluido de freio. Ele contamina com água, apodrece e quebra a mola, tá? E mais eu preciso desmontar aqui, ó. Um T30, mas precisa de um furo. Então eu tenho esse kit da SATA aqui, ó. O 09327. Então eu pego o meu T30. Tá aqui, ó. Com um furinho. E ele encaixa ali. Agora pra tocar ele, ó. É esse adaptador que vai aqui na caixa. Que é de 3 oitavos. Ó. E agora o que que eu faço ele? Pra ele poder agora? Que eu preciso de uma catraca, né? Então eu vou pegar daquele outro kit que eu peguei no começo do vídeo, ó. Lembra? Lembra que eu tenho um monte de ferramentas de reposição? Aqui a outra chave aqui, no comecinho do vídeo eu mostrei pra vocês. Olha aqui. Pronto. Agora eu já posso vir aqui e desmontar ele. Vocês viram a importância de pegar ferramentas, às vezes, da mesma marca? Porque todas se encaixam perfeitamente, ó. Isso aqui, ó. Catraca é de um jogo. O bit é de outro jogo. E tudo fechou. Agora eu vou desmontar aqui. Pra limpar. Chegamos na parte onde é que tá tudo limpo. Já botei o o-ring interno. O o-ring externo. Agora vem essa chapa que vai aqui dentro. Vem esta trava que vai aqui, ó. Esse aqui é só um calço, tá bom? Calço físico. E depois isso aqui. Pronto, galera. Agora parou o barulho. A gente vai aqui fazer o resto da montagem, ó. Esse é o reparo, tá? Como é que é a forma correta, ó. O barulho tá limpo, engraxado também, com a graxa própria pro reparo. O reparo é com todos os seus olhos engraxados, tudo. Vem com a mola primeiro. E você vai fazer a introdução do reparo. Com calma, tá? Pronto. Ele vai ficar pra fora aqui mesmo. Não tem jeito. Agora é desmontar essa porca aqui, desrosquear. Substituir esse pino também, que ele tem desgaste ali, ó. Botar o pino novo, tá? E fazer a montagem. Podem ver que a Honda fez uma atualização aqui do pino. Algum motivo tem, tá? Então, eu vou montar isso aqui. Isso aqui é chato. Vou precisar das duas mãos. E provavelmente da Morse também. E depois que a gente tiver pronto, a gente coloca no lugar. Pronto. Feita a substituição desse reparo. Eu deixei aqui a regulagem mais ou menos onde é que deveria ser. Tá? E a gente nota aqui, eu tô empurrando. E agora a gente tem uma ação total aqui, ó. Tá? Aqui temos uma ação total. Deixei com bastante graxa ali. Aquela graxa própria pra esse aqui. E agora é só montar o cilindro lá no carro. Sangrar. E fazer o test drive aí. Então eu vou fazer tudo isso aqui. E na hora do test drive, eu já chamo vocês. Ou na hora que eu for regular isso aqui. Não sei ainda. Bom, turma. Dentro do carro agora, a gente vai colocar os parafusinhos aqui. Esse aqui e esse outro, ele vai mais lá atrás. Eu não sei se vocês vão ver aí. Mas ele vai... Vai um lá e um aqui. Depois entra esse pino aqui, ó. Atravessa ali, tá? Aqui, aqui assim. A gente vai acertar essa posição aqui ainda, tá? E depois a gente vai fazer a regulagem disso aí tudo. Mas primeiro, deixa eu apertar. E eu mostro pra vocês mais um pouco depois. Pronto, galera. Aqui, fora da luz ali, ó. Vocês estão vendo agora como é que ficou? Ó lá. Funcionando muito bem. Ó, não tem folga. Não tem delay nenhum. Então agora é só sangrar o sistema de embreagem aqui. E o carro vai estar pronto. Botar filtro de ar, frufruzado ali na frente. Mas é bem pouca coisa. Finalizamos agora o Honda City. Tudo montado aqui. Eu fiz ele funcionar sem o sensor de fluxo de ar. Então acendeu a luz de injeção. A gente vai apagar agora entrando com o scanner. Já iria entrar com o scanner de qualquer forma pra poder resetar corpo. Resetar os parâmetros do carro. Tudo pra ele funcionar da melhor maneira possível. Pra que o cliente saia daqui com uma boa experiência de condutibilidade. Olha que frase linda. Uma boa experiência de condutibilidade. Comenta aí embaixo se você gostou disso aí. Então, o carro tá praticamente pronto, né? Ah, outra coisa. Se você quiser ver um vídeo de troca de embreagem em timelapse. Full timelapse. Clica aqui em cima. Vou deixar um card aí pra você ver. Fiz um Renault Symbol. Que olha, aquele vídeo me agradou muito. Tem pessoas que não gostaram. Mas é full timelapse. Acompanha aí. Bom, voltando pro vídeo aqui. Tudo pronto. Agora eu vou tirar ele daqui. Eu tenho que limpar a oficina de novo. Cada vez que eu mexo em câmbio, embreagem suja tudo. Isso aqui é tudo que sobrou do carro. Tudo lixo. Isso aqui tem que descartar agora. Embreagem velha, as coisas tudo. E botar ele fora. Resetar os parâmetros. Vamos calibrar os pneus e torquear as rodas definitivamente. E aí eu quero mostrar mais uma novidade pra vocês. Não sai do vídeo. Bom, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai acertar a hora do carro também, né? 17 e 30. Vamos lá, então. 15, 6, 17. E 30. Exatamente. 17 e 30. Fechou. O horário é acertado. Agora a gente vem aqui pro nosso Raven. Vamos fazer aqui. Isso. Não. Agora é a Honda, papai. Honda. City. 2010. 1.516. Vamos pegar aqui. Injeção, que é o que eu preciso. Quando eu não lembro o que é, eu entro em uma por uma. Se não funcionar, ele vai... Vai voltar, né? Uhum. Falhas. Olha, o Raven. Tá aqui. Reset de adaptação do motorista. Tá. Vamos fazer melhor borboleta. Concluído com sucesso. Motorista também. Concluído com sucesso. Vamos fazer aqui. Eu não lembro qual é o combustível que ele tá usando. Então, eu vou fazer o ajuste de porcentagem de combustível, né? Aqui. Uhum. Bom. Aqui exige um cálculo. E eu não vou fazer isso agora. Deixar quieto por enquanto. Depois eu vejo qual é o combustível e faço o ajuste direto. Vamos para as leituras. E é isso aí. Nenhuma luz espia acesa no painel. A não ser que o carro ainda está frio ali. Todo Honda faz isso, né? Freio de mão. E porque eu estou sem cinto de segurança. Mas estou sem cinto porque o carro está parado. Então, aqui tudo certo. Vamos ver as falhas de novo. Não foi deitada nenhuma falha no sistema. Então, a gente pode cancelar aqui. Volta, deixa ele aquecer. Tudo certo. E é isso aí. Horário acertado. Agora vamos lá para fora do carro. Finalizar os detalhes. Aqui, pessoal. Já fora do carro. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. A gente só encostou os parafusos ali. Então, a gente vai fazer um ajuste aqui. Vamos apertar com o torquímetro. Tá? Deixa eu pegar e ajustar aqui. Para 13 N. Salvou. Extensão. E o meu soquezinho novo 19 longo. Que é de reposição aqui. Se você quebrou algum ou perdeu. Que foi o meu caso. Você pode comprar um novo e colocar. Vamos lá. Vamos torquear essas rodas aqui. Que é necessário fazer isso sempre, gente. Roda não dá para brincar não, tá? Espera aí. Vou fazer o seguinte. Deixa eu posicionar a câmera aqui no chão. Não dá para brincar. Bom. Vamos lá. Roda torqueada, vamos para a próxima São as duas da frente que a gente tirou Mas a gente vai fazer isso também na traseira Pronto E por que a gente vai torquer as rodas traseiras também? Se o cliente realmente Dá algum problema Muito apertado A gente vai soltar as rodas E vamos apertá-las de novo Pronto Agora vamos repetir isso aí para o outro lado também Aí a gente tem certeza que as quatro rodas foram literalmente torqueadas Tá bom? Bom Vamos lá, deixa eu pegar aqui Perfeito Agora tem mais um detalhe importante Após a revisão Você faz toda a embreagem E o cliente vai dizer para você assim Marco, meu carro está puxando um pouquinho para o lado Eu vou dizer assim Não foi feito alinhamento Nem precisou Porque a gente soltou no pivô embaixo Então não sai de alinhamento Mas está puxando Antes não puxava O que pode acontecer muito nesses casos O carro tem uma deficiência de vedação do pneu Ele começa a murchar bem pouquinho E você não percebe na correria do dia a dia Entrega o carro assim Um pneu murcho faz o carro puxar E isso pode provocar um desgaste desnecessário com o seu cliente E para isso Eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta Que vai ajudar bastante Tá? É essa aqui Esse calibrador aqui Da SATA É o 98103 Ele é muito mais barato que aqueles de parede E tão funcional quanto Então eu vou botar em prática aqui para vocês verem Ele já está instalado na mangueira Meu compressorzinho Se for usar um compressorzinho velho Pequeninho Que nem esse aqui Aqui Botei aqui Já apareceu 25 libras Vamos deixar com 30 30 então 30.4 Tem que murchar um pouquinho 30 Eu tinha 25 libras aqui Baixo do que deveria ser Então vamos calibrar o próximo pneu Vamos ver como é que estava Vamos aqui Prendeu 30.1 Pronto 30 Legal Vocês viram A importância de fazer esse procedimento 5 libras de diferença de um lado para o outro E aí Poderia deixar o carro puxando? Sim Poderia O carro poderia ficar puxando E haver um desgaste necessário com o seu cliente Tá? Então Considerem todas essas dicas Como dicas de pessoas Uma pessoa que já está há muito tempo dentro da oficina E que passou muito problema com o cliente Por detalhes bobos Que é Calibrar um pneu Ah não estava puxando Vou mandar alinhar E vou mandar a conta para você Meu amigo A gente não mexeu em alimento Vou mandar a conta para você E quando vê Era só um pneu murcho Então assim Compre um calibrador desse É barato e bacana E dá um diferencial enorme Na revisão do seu cliente Calibrar os 4 pneus E também calibrar o estepe desse carro aqui E ele vai sair daqui Pronto Pronto para pegar a estrada E ser feliz Vamos lá galera Vamos fazer o teste Vamos fechar o vidro aqui Para a gente poder Um pouquinho de vento aqui Para a gente não morrer Sufocado também Tá Deixa eu botar o cinto Nós vamos testar essa embeagem E ver como é que ficou De cara Ficou mais macia E perdeu o delay Que tinha no pedal Tá Então vamos lá A gente solta um pouquinho Daí ela já aciona Deixa eu baixar aqui o ventinho Senão daqui a pouco a gente Liga o farol Que fica antes que a noite Aqui na oficina Esse Honda City É um carro show demais Vamos lá Show Todo esse barro aqui Foi por causa da chuva galera Então é isso aí A gente está testando aqui o carro O carro ficou incrível Eu gostei muito do resultado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E galera Assim Eu vou deixar aqui Nas cards finais O meu último vídeo Se você não assistiu ainda Vou deixar uma bolinha Para você se inscrever Se você é novo por aqui Já comenta aqui embaixo O que você gostou do canal O que você quer ver Aqui logo aqui embaixo Vai ter mais um card Acho que vai ficar nesse card Aqui embaixo Um vídeo De um outro Rondinha Que a gente fez aqui Uma revisão bem bacana também Tá É um Honda Civic G8 Do meu amigo aí Então meu muito obrigado Até o próximo vídeo E vamos entregar Esse carro para o cliente E vamos lá A CIDADE NO BRASIL